Bom, Renato, eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência, né? A gente sabe que você passou por vários países do mundo, você está através do Empretec treinando empresários e também facilitadores do mundo inteiro em torno de um tema que é cada vez mais frequente, né? O empreendedorismo. Eu estive nos Estados Unidos algumas vezes e eles falavam lá que, inclusive, os Estados Unidos passam por uma crise tremenda e eles buscam o empreendedorismo como uma espécie de salvação sobre isso. O que você tem visto aí pelo mundo em relação a isso? Principalmente assim, para pontuar esse início, né? Uma apresentação do Renato Santos. Bom, Cláudio, bom dia. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui. Eu sou administrador de empresas, tenho mestrado em finanças e tenho MBA em marketing. Eu sou empresário da área de logística e da área de alimentação. Na área de logística, eu sou sócio de uma distribuidora urbana, uma empresa que faz Last Mile Connection em várias cidades aqui no Brasil. E na área de alimentação, eu sou sócio de uma rede de restaurantes, apenas como investidor, que funciona em diversos shopping centers aqui em Brasília, no Distrito Federal, que é a cidade onde eu resido. Além disso, eu tenho uma atuação como consultor. Eu sou consultor do SEBRAE desde 1993. Atuo atualmente, principalmente para o SEBRAE nacional, no desenvolvimento de soluções e de programas que são, então, multiplicados pelos SEBRAE estaduais no Brasil inteiro e aplicados pela rede de consultores do SEBRAE. O programa onde eu tenho mais atuação é o programa Empretec, que é um programa da ONU, da Organização das Nações Unidas, através da UNCTAD. A UNCTAD é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. E é um programa que visa fomentar a atividade empresarial como forma de desenvolvimento econômico para países em desenvolvimento ao redor do mundo e tendo como foco principal a formação comportamental de empreendedores, de empresários ou candidatos a empresário. Então, esse é o foco desse programa, que hoje tem ações ativas em 34 países e já foi implementado em 37 países ao redor do mundo, em regiões da América Latina, da África, do Oriente Médio, da Ásia e do Leste Europeu. O mandato da ONU é para atuação principalmente nos países em desenvolvimento, então esses países onde eu pretendo estar não incluem o chamado rumo de desenvolvimento, a América Anglo-Saxônica e a Europa Ocidental e a Oceania. Eu tive a oportunidade nesse programa, eu atuo na Esfera Internacional desde 2002, nesse programa eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na América Latina, em todos esses continentes que eu mencionei, com experiências em países em graus de desenvolvimento variados. Essa foi uma experiência muito rica e muito gratificante, eu trabalho tanto na implantação do programa, quanto na formação das equipes nacionais de consultores que vão desenvolver o Empretec e atuo aqui no Brasil. Eu sou um dos coautores da versão atual do Empretec em todo o mundo. Uma equipe de quatro consultores desenvolveu a versão atual, eu sou um dos membros dessa equipe, os quatro são brasileiros. O Sebrae, como multiplicador do programa Empretec no Brasil, é o principal centro Empretec em todo o mundo. Esse programa já impactou mais de 310 mil empresários desde 1988. Em síntese, essa é a minha atuação, eu tenho uma atuação mais próxima do público também como palestrante, eu sou consultor do Sebrae para um programa chamado Minuto Sebrae, que passa nas rádios CBN, Jovem Pan e Band News semanalmente, onde eu falo sobre temas de gestão e respondo a questões dos ouvintes e eu participei inicialmente, indicado pelo Sebrae e posteriormente no contato com a própria emissora do programa Aprendiz na Rede Record. Essa é uma síntese da minha atuação profissional. Show de bola, Renato. Uma pergunta, Renato. Você que passou por vários países do mundo com o treinamento Empretec, facilitando esse treinamento inclusive para os facilitadores e para empresários de diversos portos nesse país aí? O que você enxerga como as principais diferenças entre esses empresários e as semelhanças também? O que você vê que esses empresários enfrentam em outros países que existem aqui no Brasil também e quais facilidades existem em outros países que deveriam existir aqui também para fomentar o empreendedorismo? Claudio, primeiro, a gente tem uma impressão, e isso faz parte da cultura não só brasileira, em cada um dos países que eu tive, foram 14, 15 países, perdão, já visitados até hoje atuando no programa Empretec, eu tive a oportunidade de visitar, em todos os países os empreendedores têm a impressão de que lá é o lugar mais difícil de se fazer negócio. Isso acontece aqui no Brasil, mas isso acontece ao redor do mundo. Em todo lugar onde a gente vai, a gente tem uma classe empreendedora que tem a impressão de atuar no local onde há as maiores barreiras, as maiores dificuldades do mundo. E isso acontece aqui, eu acho que aqui por ser brasileiro e por conhecer a cultura brasileira eu acabo percebendo isso mais, mas eu percebi isso em todos, vou citar alguns exemplos, percebi isso na Argentina, na Jordânia, na Romênia, na Tanzânia, na Rússia, no Vietnã, em todos os continentes, em todos os países que eu tive a oportunidade de atuar no desenvolvimento do programa Empretec, existe essa percepção dos empreendedores de que eles estão em um ambiente mais inóspito para se fazer negócio em todo o mundo. E cada país tem a sua própria característica e as suas próprias dificuldades, mas eu realmente acho que não consegui encontrar um que se destaque com um nível de dificuldade. A gente vai falar um pouquinho adiante, talvez sobre os territórios da Palestina, que tem uma situação política muito conflagrada, é quase uma zona de guerra, lá sim é muito mais difícil do que nos outros lugares. Mas cada um dos países tem as suas próprias dificuldades no mundo de desenvolvimento. A corrupção é uma dificuldade comum que a gente percebe em diversos países, percebe aqui no Brasil também, mas não é um privilégio, estou semirônico ao dizer isso, não é uma característica exclusivamente nossa, mas existem dificuldades diversas em todos os lugares. Então, em suposto, a gente compreendendo essa primeira questão, no Brasil e nos países latinos, os empreendedores têm uma característica emocional muito forte. Então, o relacionamento do empreendedor com as equipes com as quais ele trabalha, seus funcionários, seus sócios, seus parceiros, fornecedores, concorrentes e até com o governo, tem um peso emocional muito grande. Há uma questão da mistura da característica do relacionamento pessoal com relacionamento puramente profissional. Quanto mais a gente se desloca para a Ásia, mais isso diminui. A ponto de que no leste da Ásia, no sudeste da Ásia, perdão, você vai encontrar o contrário. Você vai encontrar empresários que a gente pode dizer genuinamente não têm coração. O relacionamento profissional é puramente profissional, não há nenhum tipo de condescendência ou preocupação com a parte emocional ou relacionamento entre as equipes e os colaboradores. Por isso, inclusive, na Ásia, você tem uma frequência tão grande, tem uma rotatividade tão grande nos trabalhos, você tem um nível de depressão tão grande por parte dos empregados que o relacionamento interpessoal é muito pobre. E isso, como eu falei, isso vai num crescente dessa parte do mundo em direção à Ásia. Essa, para mim, é a característica que mais diferencia os diferentes países onde eu já tive a oportunidade de atuar com empreendedores. E aí, como consequência disso, o que você vê é que nos países latinos, principalmente, o planejamento é uma deficiência nos empreendedores. Em função da alta carga emocional, do alto privilégio ao relacionamento interpessoal, que acaba degringolando para coisas como o jeitinho, como o improviso, ou como a característica de resolver tudo meio que no grito, isso reduz muito a capacidade de planejamento. Quando a gente vai para o outro lado do mundo, quanto mais a gente se dirige para a Ásia, mais forte é a característica de colocar no papel e agir exatamente como está o plano. Nenhum dos dois extremos é o ideal. Eu diria que pegar um pouco de cada uma dessas culturas faria um empreendedor mais completo. E quando a gente vê os cases de sucesso, os empreendedores mais bem-sucedidos de todo o mundo, você vê que eles permeiam essas duas qualidades. A habilidade de planejar e implantar os planos, e a habilidade de se relacionar bem com os funcionários, os fornecedores e os concorrentes. Perfeito, Renato. E você falou um pouco dessas diferenças. Quando você fala do empresário mais emocional, você percebe também que aqui, por exemplo, no Brasil, o empresário tem alguma dificuldade de falar dos pontos positivos dele. salvo em alguns momentos em que ele precisa falar para captar um investidor ou um parceiro novo, normalmente o falar bem de si mesmo não é bem visto aqui. O que é diferente, por exemplo, de uma reunião com americanos, em que todo mundo fala bem de si e é elogiado por isso. Como é que você enxerga essa diferença? Será que eu estou falando alguma bobagem? Ou isso realmente existe aqui na cultura latina também? Eu não sei se exatamente, Cláudio, na cultura latina, mas eu acredito que quando você tem empreendedores, principalmente no estágio mais inicial, você vê uma dificuldade maior em destacar o que seriam as principais qualidades ou do empreendimento, ou do próprio empresário, ou até da sua equipe. Você vê uma dificuldade clara nisso. Comparando com outros países, à medida que a gente vai em direção à Ásia, essa dificuldade não desaparece. Mas como os empreendedores asiáticos são muito mais objetivos, normalmente o plano que eles te apresentam, ou a maneira como eles falam do negócio, demonstra claramente o que o negócio é, o que o negócio pretende ser, o que precisa ser feito para chegar lá, que habilidades já estão disponíveis e que habilidades ainda faltam na equipe. É muito interessante ouvir um empresário asiático falando do negócio. É de uma objetividade quase que árida. É quase que não sobra, ele responde exatamente o que você perguntou e coloca exatamente as informações que você precisa, quase que sem dar informação adicional. Você precisa perguntar muito para receber. Mas também lá, você não vê um empreendedor que se venda ou que tem uma característica de, usando a expressão em inglês, de show off, que esteja apresentando muito. Eles são mais de fazer do que falar. Eu já tenho uma impressão um pouquinho diferente. Eu acho que o empreendedor brasileiro tem uma tendência muito grande a prometer, muitas vezes sem saber se está capacitado a cumprir. Quanto a apresentar as próprias qualidades e as próprias características, eu acho que por essa falta de planejamento estruturado no futuro, de uma visão, não é nem planejamento, desculpe, de uma visão estruturada no futuro, o empresário brasileiro, o pequeno empresário brasileiro, principalmente o empreendedor iniciante, o empreendedor start-upper, tem uma dificuldade grande de enxergar quais são as habilidades que ele precisa para levar o negócio até essa visão. Já que a visão não é clara, as habilidades também não. Então ele tem dificuldade com isso, de vender o que é capaz de conduzir a empresa por esse caminho. Acho que esse é o ponto mais negativo, talvez, que eu ressaltaria. Legal. E assim, Renato, tem inclusive um livro que fala um pouco das mudanças que o mundo vem ocorrendo, o que aconteceu, por exemplo, com a China, ele fala da internet, fala inclusive da queda do muro de Berlim, etc. Então assim, ele fala de uma grande transformação que está levando o mundo para outro caminho, que está exigindo mais dos empresários e transformando um pouco os negócios da forma como eles devem agir, como eles devem se planejar, como eles devem se estruturar daqui para frente. E aí surge uma questão importantíssima. Tem até um estudo da revista The Economist, feita no Japão, que indicava que 85% do PIB em 2020 será de produtos ainda não inventados. Então essa pesquisa foi feita há mais ou menos 2, 3 anos atrás, estamos bem próximos disso, de 2020. Produtos surgindo à torta e à direita, e aí surge uma questão importante, buscar inovação, buscar olhar o negócio de outro prisma. Como é que você está enxergando essas mudanças? Elas estão claras para todos os empresários? O empresário mundial já está olhando para isso, com esse olhar que é realmente necessário de transformar o negócio? Bom, primeiro, eu queria destacar duas coisas nessa informação que você trouxe. Essa pesquisa da The Economist, ela destaca uma questão importante. 85% do PIB industrial vai vir de produtos ainda não existentes nesse momento, e não do PIB econômico global. E eu queria destacar isso como uma informação importante, pelo seguinte, nós temos uma sorte, quase uma bênção divina, por assim dizer, mas ao mesmo tempo, essas bênçãos muitas vezes se transformam em maldições. Eu estou exagerando ao dizer isso, de forma alguma, eu posso dizer que essa qualidade é uma maldição, mas o Brasil é um produtor de commodities muito forte. E as commodities são produtos que têm uma característica de se manter da mesma forma ao longo do tempo. Então, as inovações possíveis nesse setor, elas estão nos processos. Então, eu não estou querendo, com isso, dizer que o Brasil é escravo de mercados que não vão sofrer ou passar por processo de inovação ou renovação. Mas a inovação nesse setor é voltada principalmente, em qualquer setor ligado à comoditização, ela é voltada principalmente para os processos, e não para os produtos em si. E eu acho que isso influencia bastante a pouca cultura inovadora que a gente tem no nosso setor industrial e no nosso setor de serviços. Ao visitar um país asiático, existe uma região da Ásia, uma região que representa, em área geográfica, pouco mais de 30% do tamanho do Brasil, onde vivem duas vezes a população brasileira. A população tem duas vezes o tamanho da população brasileira. E essa é uma região que pega um pedaço do sudeste da Ásia e se expande um pouquinho para o centro e um pouquinho para a lateral até o Japão. Não dá para desenhar um círculo aqui. Essa região da Ásia é onde se encontra hoje a atividade empresarial mais prenética em todo o mundo. Tanto de pequenas, quanto de médias, quanto de grandes empresas. Muitas empresas que não estão sediadas lá, estão colocando lá suas fábricas, suas unidades produtivas, suas unidades comerciais e estão fazendo negócios naquela região. Por que eu estou trazendo isso para a pergunta que você colocou? Quando a gente analisa as regiões em que a atividade econômica é mais frenética, a gente vê claramente a presença da inovação. O trabalho que eu fiz nesses países internacionais se caracteriza por visitas e não por passar longos períodos lá. Então, eu vou a um determinado país, fico lá por 15, 20 dias, volto de novo daí a dois, três meses. E tenho um contato muito grande com empresários. A quantidade de negócios novos, ou de empresas que pivotaram completamente o seu modelo, ou de novas tendências que estão surgindo, que a gente vê de três em três meses, é algo que não é possível de se ver no ambiente de negócio que eu frequento aqui no Brasil ao longo de um ano. Então, o que a gente vê é uma aceleração frenética, uma velocidade muito grande em mudar, se adaptar e crescer nessas regiões. O que a gente não vê tanto aqui no Brasil. Eu acho que o fato da economia brasileira não ser uma economia tão aberta quanto as economias asiáticas, a gente talvez se ache um país aberto hoje, quando a gente se compara com alguns dos nossos vizinhos na América do Sul. Mas, na verdade, ao nos comparar com a Ásia, que é o eixo do movimento econômico no mundo hoje, a economia do mundo se desloca cada vez mais para a Ásia, quando a gente se compara com aqueles países, nós temos um grau de abertura da nossa economia muito menor. E isso prejudica muito o intercâmbio de informações e, por conseguinte, a inovação. Hoje já é comum você ter pequenas empresas em países muito menores que o nosso em termos de economia, como o Vietnã, como o Camboja, como o Sri Lanka, em que você vai encontrar empresas de pequeno porte que têm fornecedores em outros países, que têm um fornecedor de TI que vem da Europa, um fornecedor de uma determinada tecnologia ou de consultoria que vem dos Estados Unidos, ou o atendimento do call center, da pequena empresa que tem três ou quatro PAs, que vem da Índia, que é ali também. Então, você tem essa tendência à internacionalização, intercâmbio de informações e de experiências muito maior naquela região do que na nossa. Isso, talvez, em função do grau de fechamento da nossa economia. E isso prejudica a abertura da cabeça dos empreendedores que estão nesses ambientes. Agora, fazendo um comentário, desde o início nós estamos aqui comentando sobre condições conjunturais e estruturais das economias, isso não pode, de forma alguma, ser uma justificativa para que o nosso empreendedor e o empreendedor brasileiro se sinta num direito de ser menos eficiente, menos capaz ou de atingir resultados menores do que os concorrentes asiáticos, europeus, de onde quer que eles venham. Isso é apenas uma resposta para a pergunta que você fez, mas isso não nos dá o direito de considerar que nós podemos ter resultados piores ou um desempenho menos interessante do que o dos empresários que estão nessas economias. Renato, você citou alguns países aqui, eu queria que você falasse o nome, de onde você observa a inovação mais forte. Além desses que você citou, que eu acredito que são exemplos menores, mas onde foi maior, onde você viu mais referências sobre isso? Nenhum desses a que eu me referi. Em função da... A unidade é sediada na ONU europeia, a ONU europeia, não europeia, perdão, na ONU suíça, que fica em Genebra, baseada em Genebra, tem uma outra sede europeia que fica em Paris. E eu tenho, em função desse trabalho, eu estou sempre em Genebra, eu já tive a oportunidade de morar lá, e conheço alguns empreendedores da comunidade local. Acho que a Suíça é um país que demonstra o quanto a inovação depende mais de informação, conhecimento e mindset do que de recursos naturais, até acesso a capital. É mais difícil conseguir um financiamento lá do que aqui, por incrível que pareça. Talvez o aporte de um investidor anjo não, mas um financiamento, crédito bancário, crédito nas modalidades tradicionais, é muito mais difícil de ser obtido na Suíça que no Brasil. Pelo menos essa é a minha percepção do que eu pude testemunhar lá, convivendo com pequenos empreendedores. E aí, o que eu vejo é que o mindset é uma economia que tem tão poucos recursos naturais, tem tão pouca capacidade industrial, já que, em função do PIB elevado, o nível de desenvolvimento do país, na Suíça a mão de obra é muito cara, as pessoas acabam se voltando para setores como serviços e para atividades ligadas à inovação. Sem dúvida nenhuma, e isso não é uma surpresa, porque a Suíça é considerada o país líder do ranking global de inovação, sem dúvida nenhuma, os empreendedores suíços são os que eu vi com maior capacidade e tendência a inovar. E eu acho que isso decorre principalmente do mindset, da visão permanente de que é preciso construir algo novo sempre, o tempo todo. Eu vejo isso com muita clareza quando eu converso com um empreendedor nativo daquele país. Agora, isso você está falando de grandes empreendedores ou até daqueles que estão iniciando? E outra coisa, como é que isso foi estimulado lá? Como é que a Suíça trilhou esse caminho? Primeiro, é importante dizer, tudo o que eu estou dizendo aqui se refere a empresas de pequeno porte. é um programa com o qual eu trabalho, a ONU só tem, desculpe, a UNTAD, só tem contato com grandes empresas quando elas funcionam como alavancas para o desenvolvimento econômico. Um exemplo é um programa chamado Business Link, que diz aqui no Brasil, engadeamento produtivo, que é um programa em que grandes empresas estruturam cadeias de fornecedores de pequeno porte para atender as suas necessidades, com isso estimulando as comunidades e as regiões onde esses fornecedores estão instalados. Então, toda a minha experiência, ela é com empresas de pequeno porte, que aqui no Brasil seriam classificadas como micro, pequenas ou médias empresas, nunca com corporações ou empresas de grande porte. Quando eu falo dessas características, eu estou falando das características de empreendedores muito parecidos com os dos clientes do Sebrae aqui no Brasil. Esse é o perfil dos empreendedores com os quais eu tive a oportunidade de ter contato. Aí, a próxima pergunta que você fez é como é que a Suíça chegou a esse nível? Isso não é algo que foi construído nos últimos 5 anos, nem nos últimos 20 anos. A Suíça tem essa visão de se colocar na ponta da inovação já há muitos anos, eu não saberia precisar há quanto tempo, mas há um investimento massivo, primeiro, na educação da população e na formação principalmente de pessoas atuando nas áreas de design e indústria, e aí eu estou falando de engenharia, eu estou falando de todas as funções que podem prover o desenvolvimento industrial, que podem tornar uma indústria mais eficiente, apesar do país não ter uma industrialização tão forte no interior do país. Empresas suíças dominam vários mercados no mundo inteiro, o Nestlé, o Exemplo, o ABB, o Exemplo, por aí vai. Mas, então, a formação de uma população altamente qualificada e um estímulo governamental muito forte, com isenção tributária, com facilitação tributária, com financiamento público, com estímulo a parcerias de empresas de grande porte, para empresas com pequeno porte, inclusive com incentivo tributário para isso. Então, há uma preocupação por parte do governo em ser um facilitador e um incentivador dessa parceria entre o setor privado, entre as empresas de grande porte, ou esse investimento das empresas de pequeno porte no desenvolvimento de novos produtos, novos serviços e na inovação no seu segmento. Então, acho que é principalmente isso, associado a uma preocupação muito grande com a educação, ao longo do tempo, de vários anos, talvez, a gente pode falar em duas ou três décadas, que trouxe o resultado e o nível de competitividade que a Suíça tem hoje. Além, claro, de políticas públicas que são muito voltadas para incentivar a atividade econômica e o sucesso dos empreendimentos que começam aí. Perfeito. Então, você destaca essa questão da educação como um principal fator aí, que vem já sendo trabalhado há muito tempo. Essa é a base da pirâmide inovadora. É preciso ter mão de obra qualificada, pessoas qualificadas para fazer isso. Perfeito. Agora, Renato, o planejamento, que é apontado também como um dos pilares para que isso aconteça, para que o empreendedor consiga ter essa visão e possa estruturar essa visão, como é que ele tem sido trabalhado? Ele continua sendo um fator muito importante? E outra coisa, o que mudou no planejamento? Eu percebo que o planejamento tem passado por muitas mudanças, principalmente no que tange a flexibilidade, deixar a coisa mais flexível, ouvir mais o mercado, estar preparado para mudar o negócio a qualquer momento. O mercado pode mudar, eu tenho que estar atento a isso. Como é que isso tem trabalhado dentro das corporações? Como é que isso tem mudado também? Falando, a minha experiência é mais com empreendimentos pequeno e médio e forte do que com corporações. E aí, falando do que tem evoluído em termos do planejamento, eu acho que a característica, a mudança principal que o processo de planejamento vem sofrendo, ela envolve tudo o que você falou, mas o item principal é a cultura do teste. A importância do teste antes de se iniciar a execução de um plano. Então, essa cultura de testar as ideias, prototipar as ideias, colocá-las em prática, em pequena escala, para só depois multiplicá-las, é que talvez tenha alterado drasticamente o que a gente chama de planejamento. Já houve um momento em que o planejamento era basicamente uma atividade de escrever, era basicamente levantar informações e redigir o plano. E aí o planejamento tinha um produto, esse produto era um plano, um documento, que então seria seguido por uma empresa. Uma realidade como essa foi bastante comum até 15 anos atrás, talvez até 10 anos atrás, mas no mundo em que a gente vive hoje, e com a velocidade da competição, principalmente em economias mais abertas, no mundo em que a gente se encontra hoje, ficou impossível agir assim. No tempo em que você está escrevendo o seu plano, as condições ambientais, um concorrente asiático novo já chegou, um novo produto já foi lançado, o consumidor já mudou a preferência, não é mais possível agir assim. Então, acho que a principal mudança é a cultura do teste. Ela surgiu inicialmente, muitas tendências gerenciais têm surgido nessa região, no Vale do Silício, onde a competição por investimento, por capital, por destaque, por atenção da mídia, por atenção dos consumidores é tão grande que não é possível estruturar o processo de planejamento para depois colocar ele em prática etapa por etapa, como os empreendedores lá agem. Ao ter uma ideia, eles rapidamente colocam essa ideia em prática através de um pequeno protótipo, muitas vezes mal feito, muitas vezes mal acabado, mas que demonstrem claramente aquela funcionalidade e já tentam vendê-la, ou pelo menos que ela seja usada por um conjunto do seu, por um extrato dos seus consumidores, rapidamente, para poder obter feedback, melhorar a ideia e aí lançar um novo protótipo melhorado, uma versão 2, uma versão 3, até o momento em que, finalmente, o empreendedor compreende que aquele produto ou serviço está pronto para ser escalado, lançado para o mercado de massa. Então, essa é a principal alteração no processo de planejamento. Não mais ele é baseado em fazer uma pesquisa, interpretar os dados, descrever as etapas, construir um cursograma e aí ter um plano pronto. Ele é cada vez mais baseado em se colocar em prática, numa escala muito pequena, a ideia que você quer ver grande depois. Então, acho que essa é a mudança principal. Renato, então, com isso, o plano de negócio está morto? Eu posso declarar com isso a morte do plano? Ou ele simplesmente é uma alteração agora? É o canvas que você vai usar? É a validação da ideia? Algo muito mais dinâmico do que simplesmente a ferramenta do plano? Cláudio, essa é uma pergunta muito interessante. E aí, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, é que seria uma arrogância muito grande declarar a morte do plano de negócios. Seria arrogante e seria inadequado fazer isso. O plano de negócios continua sendo um documento muito útil para balizar a execução, o processo de execução. Então, quando você está dentro de um negócio que já tem um ciclo testado, que já tem produtos existentes e que está no processo de expansão, ou de conquista de um novo mercado, ou de... Você está na fase, para usar a fase de ciclo de vida do produto, você está na fase de vaca leiteira do seu produto, do seu negócio, da sua unidade, um plano de negócio é bastante útil para coordenar o trabalho de uma equipe grande ou de uma equipe que tenha diferentes funções e integrá-la para obter os mesmos resultados. Então, o plano de negócios tem uma função muito útil para a execução. E olha que interessante, quem disse isso não fui eu, quem disse isso é Alex Osterwalder, que é justamente o criador do Business Model Canvas. O que a gente costuma ouvir? Que o modelo de negócios matou o plano de negócios. Mas isso não é verdade, são duas finalidades diferentes, são documentos, são iniciativas diferentes que têm finalidades diferentes. Como eu falei, quem disse, quem conceitou da maneira que eu acabei de explicar foi justamente o precursor do Business Model Canvas. E para que serve, então, o desenho de um modelo de negócios? O desenho de um modelo de negócio sempre existiu e sempre foi importante. Se a gente olhar 100 anos atrás, é bastante provável que... 100 anos dá até pouco, 110 anos, eu precisaria fazer a conta, mas é bastante provável que o Henry Ford, quando concedeu a linha de montagem, ele desenhou um modelo de negócio na cabeça. Ele não tinha um canvas. Sequer essa terminologia não existia, a gente sequer em manhã, ele também não tinha um plano de negócio. Mas antes de construir uma linha de produção, ele modelou na cabeça dele o que ele ia fazer. Ele não deve... Não sei se ele teve oportunidade de prototipar, se ele tinha a cultura do teste, ou se ele já partiu para fazer algo em grande escala. Mas, sem dúvida, na cabeça ele precisou modelar. Então, os modelos de negócio sempre existiram. O que aconteceu? Hoje, os investidores, os financiadores, até as entidades de crédito, estão dando mais atenção à maneira como o modelo de negócio é concebido do que ao plano de negócio propriamente dito. Então, tornou-se importante para os empreendedores serem capazes de explicar o seu modelo de negócio de maneira objetiva, clara, prática e sem esquecer nenhum detalhe. E aí, Ostevalder e outros autores conhecidos no mundo inteiro desenvolveram ferramentas que permitem isso, das quais a mais conhecida, mais aplicada, e talvez a melhor delas, é justamente o Business Model Canvas, que é o quadro em que se apresenta todo o modelo de negócio e que acabou se tornando um padrão de comunicação entre investidores e empreendedores na forma de demonstrar um empreendimento muito rapidamente, de forma bem objetiva e compreensível. Então, acho que essa é a diferença. Mas, de forma alguma, a gente pode dizer que o plano de negócio morreu. O plano de negócio bem feito hoje contém um quadro de modelo de negócio e aí descreve com mais detalhe cronogramas, processo de implantação e por aí vai. Então, tudo depende da finalidade para qual você está usando, para quem você está mostrando e para qual você está usando aquelas informações que estão contidas no documento. Tanto o plano quanto o modelo são importantes. Agora, Renato, o Alex, alguns anos atrás, queimou um plano de negócio no palco da HSM, lá, fazendo aquele show dele que foi mágico para quem estava acertado. Então, pronto. Então, assim, esse ponto me parece bem importante para essa perspectiva do empresário porque ainda hoje é passado como o santo grau. Poxa, você faz o seu plano e você está diminuindo 60% as chances de fracasso do seu negócio. E aí, me parece que existe uma percepção de que existe um momento que o plano se encaixa melhor. Então, quando eu estou num momento de validação, talvez não seja o momento do plano ainda. Eu não sei nem se o negócio vai dar certo. Eu estou prototipando ainda. Então, para ficar claro para o empresário, que momento eu devo utilizar um plano, que momento eu devo utilizar o modelo de negócio? Sim. Aí, é bastante... Não é que é fácil, mas é possível responder essa questão de uma forma bastante direta. Mas antes da resposta, deixa eu só te fazer um comentário. É verdade que o Alex Ostervalo costumava fazer isso aí? Eu estive na... Eu estava no HSM Expo Manager no ano em que ele fez isso, mas nesse ano, eu também estava em novembro de 2014 agora, ele disse o contrário, ele disse justamente o que eu acabei de falar, que o plano é uma ferramenta importante para a execução. Agora, eu não estou dizendo isso apenas porque é a opinião dele. Outros baluartes, outros lumiares da gestão e do planejamento e de negócios também têm dito isso. Não é possível desprezar o conhecimento adquirido e a capacidade de estruturar o funcionamento do negócio por um documento como o plano traz. Não é possível desprezar isso. Agora, na sua pergunta, você já trouxe uma resposta para essa questão. Existem momentos em que o plano vai ser útil e esse momento, ele começa a nascer quando o negócio já está estruturado e está escalando. Quando você está na fase, quando o negócio começa a escalar, o plano é importante. Quando você vai sair de mil para 10 mil consumidores, quando você vai sair de 100 para 1.500, 2.000, 3.000 consumidores, o plano de negócio vai te ajudar a entender qual é a necessidade de capital, qual é a necessidade de recursos humanos, qual é a necessidade de tecnologia que você tem, em que momento isso tudo deve entrar para que o atendimento dos seus consumidores, dos seus clientes e a experiência deles não seja prejudicada. Então, o plano é importante nesse momento. Isso, o modelo não responde. O modelo, ele basicamente te explica por que o negócio é atrativo para os diversos stakeholders que interagem com ele e por que que ele para em pé. Quando eu falo para em pé, por que que ele tem viabilidade social, ou seja, ele vai ser desejado, econômica, ou seja, ele vai se pagar e ambiental. E aí ambiental, eu não estou querendo dizer só do ponto de vista do impacto ao meio ambiente, mas do relacionamento com todas as entidades que de alguma maneira vão ser impactadas pela existência daquele negócio. Então, o modelo de negócio te mostra isso. E aí, ao validar as premissas do seu modelo de negócio, você comprova que aquilo realmente funciona com investimento de capital baixo e sem uma perda de tempo muito grande, o que um plano de negócio não te permitiria estruturar. Ninguém faz um plano de negócio para um investimento de 10 mil reais. Ninguém faz um plano de negócio para os próximos dois ou três meses. Para isso, você vai usar um modelo. Quando você estiver olhando para os próximos três anos e estiver falando um investimento de um milhão de reais, aí eu estou falando para pequenos empresários, para pequenos empreendedores, um milhão de reais é uma quantia muito significativa. Aí, nesse momento, um plano bem estruturado vai ser muito importante. demais. Você não capta um milhão de reais para fazer testes das suas ideias. Você precisa de muito menos capital para fazer isso. Você vai captar um milhão de reais para repetir ou para escalar um protótipo que você já testou e que você viu que funciona bem. Então, nesse momento inicial, o modelo é bem mais importante do que o plano e bem mais adequado para a realidade que o empreendedor está vivendo. Agora, Renato, eu tenho uma pergunta ainda sobre isso, para a gente esgotar o assunto, mas eu entendo que é bem polêmico, realmente. Estou vendo que o Alfredo ativou a câmera dele, deve estar querendo fazer alguma pergunta já, mas o ponto é assim, existem vários negócios que são tradicionais, que existem em várias partes do mundo, que, por exemplo, modelo de franquias em que você cria o mesmo negócio em diversas cidades. Para esses negócios, o plano de negócio é mais indicado, porque, assim, eu não vou ter que validar uma ideia ou, ainda assim, seria importante validar mesmo uma franquia que deu muito certo em São Paulo numa outra cidade que vai ser implantada. como é que você enxerga esse ponto aí? Perfeito. Bom, primeiro, uma diferença que eu queria fazer com relação à pergunta que você fez. Eu entendo que essa separação dos negócios tradicionais e não tradicionais, inovadores, novos, da economia digital, startup, o que quer que a gente queira chamar, ela é muito prejudicial. Ela acaba fazendo com que empreendedores que estão enquadrados nessa categoria tradicional, olhem para a inovação, olhem para prototipar novas ideias, para alterações no seu modelo de negócio com uma reserva maior. Então, eu acho que isso é bastante prejudicial. A gente costuma dizer, se você olhar para o segmento de publicidade e propaganda, qual é o grande mantra do segmento hoje? que não existe mais a diferença entre não existe mais a diferença entre on e off. Não existe mais a publicidade tradicional que usa os canais tradicionais e a publicidade online ou a publicidade que usa os canais novos, mobile, internet, e por aí vai. Que essa divergência, essa diferença acabou. Hoje, uma campanha publicitária para ser bem-sucedida precisa integrar tudo. Esse mesmo raciocínio, ele pode ser utilizado para a concepção de um empreendimento. Não existe negócio tradicional. Não existe essa visão de que tem uma panificadora. Não existe. A panificadora não é um negócio tradicional. Tem um exemplo de... Só para deixar um exemplo para nós aqui. Tem um exemplo muito bem que você tinha de uma panificadora de Ribeirão Preto em que o proprietário começou a twittar quando o pão saía quentinho. Isso é uma história verídica de uma panificadora que foi até premiada por isso. Num prêmio de inovação e de qualidade do Sebrae. Ele começou a twittar os horários de que o pão saía quentinho. E aí avisou para as pessoas, para os consumidores, e inclusive deixou um cartaz orientando como baixar o Twitter para o smartphone e uma vez que o Twitter tivesse baixado, como seguir a panificadora para saber o horário do pão. E a panificadora começou a encher nos horários em que o pão saía quentinho, quando saía pão de queijo, quando saía outros produtos que ele vendia lá. Então, isso demonstra que você pode aplicar novas ferramentas para qualquer tipo de negócio. Não existe negócio tradicional e negócio inovador. Então, se você que está nos assistindo agora é um empreendedor, tem uma sapataria, você tem uma panificadora, tem um restaurante, tem uma lavanderia, qualquer empreendimento é passível de alterações no modelo de negócios para atender melhor o seu consumidor. que, na verdade, o modelo muda para tornar o consumidor mais satisfeito. E é possível utilizar esses conceitos, como, por exemplo, o conceito de protótipo, o conceito de teste, para ter certeza de que o que você está fazendo vai dar resultado ou não vai dar resultado. Uma nova tentativa que essa panificadora de verão que ele fez, um empreendedor empolgado com o resultado do Twitter, uma nova tentativa que ele fez, foi de estabelecer uma rede de WhatsApp para poder comunicar com os consumidores quando o pão e outros produtos estavam prontos. Ele começou a utilizar essa rede, mas com a facilidade de retorno do WhatsApp, os consumidores começaram a perguntar várias coisas para ele e ele acabou não dando o atendimento que ele gostaria de dar. Ele eliminou o WhatsApp e continuou no Twitter. Então, testou uma nova forma de comunicação que não deu certo e retornou para o anterior. Ele estima que as vendas da panificadora cresceram 30% em função dessa decisão de tuitar o horário em que o pão saía. Muitos dos consumidores que vão comprar o pão na hora que ele sai são empregadas domésticas que trabalham nas residências das pessoas que vão consumir esse pão depois. Então, a empregada doméstica baixou para o smartphone que ela tem, ela verifica a hora que o pão sai e nessa hora ela vai lá comprar o pão para a família que ela atende. Então, isso demonstra que muitos preconceitos que a gente tem com relação a quem é capaz de utilizar ferramentas de tecnologia, que tipo de negócio pode se beneficiar, que as classes sociais mais baixas não terão acesso a esse tipo de inovação, não é hora de se preocupar com isso ainda, tudo cai por terra quando a gente vê um exemplo como esse. Voltando, só para concluir a resposta à sua pergunta, você citou o modelo de franquia. O modelo de franquia é um canal de expansão para o negócio, eu vejo dessa maneira. Então, a partir do momento em que eu testei, prototipei e vejo que o meu empreendimento funciona, uma das formas de escalar esse empreendimento é através do sistema de franquia, que reduz a necessidade de capital por parte do dono do negócio, como se eu tenho no franqueado, é ele que vai fazer o empreendimento, mas também reduz o poder de decisão e de gestão que você tem sobre o próprio negócio. Você só for passar a respeitar as necessidades e as demandas do seu franqueado, já que para o franqueado você é apenas um fornecedor. Você fornece o modelo de negócio, a marca, muitas vezes os produtos, dependendo do tipo de franquia que você está oferecendo, mas você é apenas um fornecedor. Então, ele é uma pessoa chave no seu negócio, mas você também é uma pessoa chave no negócio dele, uma relação de interdependência que pode funcionar muito bem, como mostra o Boticário com as suas mais de 3 mil lojas atuando em todo o Brasil. Então, é um modelo interessante, mas que não fica fora dessa visão de prototipar, testar e depois escalar. Espero ter respondido a sua pergunta, eu fiz uma digressão grande, se tiver faltado alguma coisa, por favor. Cláudio, eu posso interromper a conversa e fazer uma... Claro, fica à vontade, o Renato respondeu com sobra a pergunta. Obrigado, vai lá, manda bala, Alfredo. Bacana, olá, Renato, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer. Hoje a gente vê, muito pelo que você falou, essa mudança de paradigma entre o planejamento, o empreendedor planejador para o empreendedor que executa. Hoje a gente tem essa mudança de perfil. Existe algum comportamento que hoje é mais importante dentro dos comportamentos do empreendedor mais importantes que mudaram que antes eram... Antes a gente tinha um cara mais técnico, um cara mais de informação e hoje a gente quer um cara mais de execução. Então, qual foi a mudança de comportamento e qual é o comportamento hoje mais importante no perfil do empreendedor, na sua opinião? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Eu queria te dizer que essa é uma discussão muito profunda e que está longe de acabar. A pergunta é, as características de comportamento empreendedor para o sucesso empresarial mudaram. Elas foram desenhadas a partir de um estudo feito na década de 60 do século passado. Nós estamos falando, elas foram concebidas há mais de 50 anos. Essas características ainda são válidas? Ou existe um novo conjunto de características de comportamento empreendedor que precisa ser mapeado e que precisa ser trabalhado no programa como o Empretec ou em qualquer outro programa de fomento e desenvolvimento empresarial. Então, essa é uma discussão que não tem fim. O que eu vou te colocar é a minha visão particular como coautor da versão atual do programa e também como consultor desse programa desde que, como eu falei, eu estou desde 1993 como consultor do Sebrae, mas desde 1995 no programa Empretec. E desde 2002 na esfera internacional. Eu te diria o seguinte, as características de comportamento empreendedor não mudaram. e não mudou o nível de importância dessas características porque nunca houve uma mais importante do que as outras. Todas as dez características de comportamento empreendedor sempre foram imprescindíveis para o sucesso. Não é possível ser bem sucedido tendo nove delas. É preciso ter um pouquinho de todas. Não é necessário ser o melhor em todas as características, mas é preciso ter um pouquinho de todas. E quando você não tem, é necessário construir uma equipe que tenha. Ah, Renato, um empreendedor que falta alguma das características então está fadado ao fracasso? Não, ele pode construir uma equipe que nutra, que supra a falta que ele tem no seu perfil. Mas o ambiente de negócio mudou tanto, não mudou nada, mudou a maneira de colocar essas características em prática. Quando a gente fala de estabelecimento de metas, na era plano de negócios, o mais importante talvez fosse estabelecer objetivos com prazo claramente definido. Na era de modelo de negócios, ter a visão de longo prazo talvez seja mais importante. Renato, a visão de longo prazo não era importante antes? Era, mas na elaboração do plano ela nem sempre estava presente. Os planos eram feitos para cinco anos, na melhor das hipóteses. Quando a gente fala de pequenos negócios, normalmente eles eram feitos para um ano só. Então a visão de longo prazo não era tão importante assim. Hoje, mesmo uma empresa que ainda nem nasceu precisa conceber um modelo de negócio que, como eu usei essa expressão antes, que pare em pé no longo prazo ou ela não vai conseguir investidores, ou ela não vai conseguir crédito, ou ela não vai conseguir ir adiante. Então talvez, dentro das características de comportamento empreendedor, você tenha um peso maior para determinados comportamentos, determinadas habilidades hoje do que você tinha antes. Mas as 10 CCS continuam sendo imprescindíveis para o sucesso. É importante dizer que o que eu estou dividindo com você é uma corrente de visão. Existem outras correntes que pregam que talvez algumas características não sejam mais tão importantes hoje quanto elas eram no passado. Então isso é uma outra maneira de enxergar. E esse é um debate muito mais teórico do que prático e que possivelmente não vai ter fim, como vários debates históricos da ciência aí não tiveram. O que importa saber é que ainda é importante desenvolver as características de comportamento empreendedor e colocá-las em prática para ser bem sucedido nos negócios. Bacana, obrigado. Acho que o Fabrício quer fazer uma pergunta, Fabrício? Quero, quero também. Olá, Renato. Tudo bom? Tudo bem. Renato, eu queria falar assim. Eu pessoalmente conheço alguns empreendedores que às vezes eles, em vez de pensar em algum modo de como fazer o seu negócio crescer, eles de repente percebem que eles chegaram num patamar onde não enxergam o crescimento e acabam investindo em outros tipos de negócios para ter uma outra renda ou outro negócio. Mas muitas vezes também acaba esse outro investimento acaba não dando certo. Então, em vez dele concentrar aquela energia em fazer o seu negócio crescer, não, ele inverte em outro negócio. Como é que o empreendedor, para não dar esses tiros errados, o que ele pode fazer? Como é que ele pode avaliar o negócio dele? Ele chegou num patamar, não está conseguindo avançar. Como é que ele pode avaliar para ter uma outra alternativa de crescer esse mesmo negócio dele? Tem um texto da Universidade de Harvard muito novo, de 1962 ou 63, que é muito famoso, que fala das etapas do ciclo de crescimento empresarial. Esse texto continua atual e ele demonstra que em determinadas etapas do ciclo de crescimento empresarial, habilidades diferentes são necessárias para o empreendedor ser bem-sucedido. Então, nessa visão, da década de 60 do século passado, nessa visão, quando você está iniciando o negócio, a principal habilidade que você precisa é técnica. Técnica no sentido de dominar o segmento ou a atividade em que você está atuando. Então, você está começando uma panificadora, ou eu de novo na panificadora, vamos usar outro exemplo. Você está começando uma oficina mecânica, você precisa ter uma habilidade técnica no conserto de carros muito grande, porque quando a oficina é pequenininha, muito provavelmente você vai colocar a mão na massa. Mas aí a oficina vai crescendo, você vai precisar contratar funcionários. Então, passa a ser importante que você tenha habilidade humana, capacidade de relacionamento e de gerenciamento de pessoas. Mas aí, a empresa continua crescendo e você abre uma filial e uma outra filial, você precisa ter uma habilidade conceitual, que é uma visão comercial e uma visão de como o negócio se posiciona e o que é necessário fazer para que ele cresça. Então, à medida que o negócio evolui, habilidades diferentes são necessárias. Essa é a visão desse texto muito antigo, eu me esqueci o nome do autor agora, é um autor bastante prominente, bastante conhecido, mas essa é uma visão que também vale para o nosso tempo atual. A diferença é que hoje o ciclo de crescimento de um negócio é muito mais rápido. Então, as novas habilidades são requeridas muito mais rapidamente, mas isso continua acontecendo. Então, quando o empresário bate no teto do negócio dele, normalmente o que isso reflete é que ele esgotou a etapa em que as habilidades dele se aplicavam ao negócio e ele agora precisa de novas habilidades para levar o negócio para o próximo nível. E aí, como muitas vezes o empreendedor não enxerga isso, ou mesmo enxergando, não consegue desenvolver essas habilidades, aquele negócio bate no teto e ele consegue subir daquele patamar. Como a sede de crescer do empreendedor, a fome de crescer não diminui, o que esse empreendedor vai fazer então é buscar um novo negócio que ele consiga fazer crescer até esse nível. Ele tem as habilidades necessárias para o negócio começar pequeno e chegar até o nível que o negócio principal está. E aí, o que ele faz é diversificar a sua atuação. Isso não deixa de ser válido. Você vai ter muitos empreendedores bem-sucedidos aí que, em um determinado momento, optaram por diversificar os seus negócios. Por incrível que pareça, o exemplo de empreendedor diversificado mais bem-sucedido que a gente tem no mundo hoje é o homem mais rico do mundo. Hoje, o Bill Gates tem uma exposição à Microsoft muito menor do que quando ele estava construindo a empresa. hoje, o Bill Gates é um investidor em diversas outras operações, diversos outros tipos de negócios que vão da hotelaria, ele é dono da rede Merit, por exemplo, ao setor industrial, ao setor do agronegócio e por aí vai. Como investidor, ele tem um portfólio muito diversificado hoje, onde a exposição à Microsoft é muito pequena. é inclusive por isso que a Microsoft passou por um período muito difícil do ponto de vista da Bolsa de Valor, do ponto de vista da valorização das suas ações, não do negócio propriamente dito, do negócio também, eu acho, mas estou falando mais desse ponto de vista, o Bill Gates continua sendo um homem mais rico do mundo porque ele reduziu a exposição dos investimentos dele à Microsoft e dividiu numa cesta bem-sucedida de outras empresas. Então, isso mostra que essa tática não está errada. Agora, para continuar fazendo o negócio principal crescer, o que o empreendedor precisa é ser capaz de identificar quais as habilidades que estão faltando no negócio e desenvolvê-las, ou desenvolvendo nele mesmo ou trazendo para junto dele pessoas capazes de agregar essas habilidades que ele não tem. Hoje, para os pequenos negócios, existem muitos coaches que são profissionais especializados em enxergar e apoiar o desenvolvimento profissional de executivos e de empresários que são capazes de ajudar os empreendedores a entender, eu particularmente não atuo nesse segmento, mas são capazes de ajudar o empreendedor a entender as necessidades de crescimento que ele tem e buscar o desenvolvimento dessas necessidades para levar o negócio para o próximo nível. Espero ter respondido a sua pergunta. Respondeu sim, legal. E nesse sentido de, por exemplo, eu tenho um negócio e ele começou a dar certo, de repente ele virou um objeto de desejo de alguns investidores. Aí, sem a minha intenção de conseguir investidores, eles me procuraram espontaneamente querendo investir. como é que o empreendedor deve proceder? De repente ele está sendo muito procurado, como é que ele deve proceder? Primeiro, ele deve ficar feliz. A primeira coisa, ele deve ficar bastante contente. Ainda que ele não queira os investidores presentes, isso é uma sinalização clara de que o mercado acredita no negócio dele. Então, a primeira coisa, se isso aí acontecer, fique feliz. Não se preocupe, não é algo para tirar seu sono, não é algo para você não dormir, é algo para te deixar bastante tranquilo insatisfeito. Isso mostra que, na visão desses investidores, você está no caminho correto. Então, isso é muito positivo. A segunda coisa, você precisa casar essas características com um aporte de capital no seu negócio, você precisa casá-las com o modelo de negócio que você concebeu. Um aporte de capital vai acelerar o seu modelo de negócio, mas, em compensação, ele vai diminuir a exposição do negócio a você, ou em outras palavras, ele vai diminuir a sua capacidade de se beneficiar com os ganhos desse negócio no futuro. Então, você precisa pesar o que é mais importante para você nesse momento, se é preservar o controle e crescer um pouco mais devagar, ou se é agregar o capital e, eventualmente, o conhecimento, a rede de contatos, a capacidade de gestão que o investidor qualificado traz para que o modelo de negócio se torne mais robusto e o negócio seja mais bem-sucedido. É isso que é preciso pesar. Eu, normalmente, eu, pessoalmente, nos meus empreendimentos, eu tenho sócio em todos. Eu tenho experiências mal-sucedidas com sociedade, acho que todo mundo que empreende por muito tempo sendo com sócios, em algum momento tem um atrito, uma dificuldade. Eu tenho experiências de sociedades que não deram certo, mas, quando eu coloco na balança, os resultados positivos que eu tive com as sociedades dos meus empreendimentos são muito, mas muito superiores. Eu não acredito que eu seria capaz de realizar o que eu consegui realizar até hoje se não fosse por empreender em conjunto com outras pessoas que me completaram, me corrigiram muitas vezes e me ajudaram a realizar a visão que eu tinha para o negócio. Então, a vinda de um investidor, principalmente, se ele não agregar só dinheiro, dinheiro é importante, mas não é tudo, rede de contatos é importante, acesso a canais é importante, capacidade gerencial é importante, tudo isso pode agregar muito e fazer com que o modelo se solidifique e que ele escale mais depressa. Legal. Renato, e para aquele empreendedor que ainda não empreendeu o seu negócio, mas que tem aquele sentimento assim, ainda está naquele seu emprego, tem medo de largar uma certa, entre aspas, estabilidade ali no seu emprego, mas aquela vontade de empreender está ali dentro feroz para agir. O que você diria? Um ano que estamos com perspectiva de crescimento baixo, temos chance para o empreendedor, o que você diria para o empreendedor que está faltando coragem, ele está com vontade, mas está faltando coragem? Eu diria para ele olhar ao seu redor, a posição de executivo é muito mais insegura e muito mais sujeita a riscos do que a posição de empreendedor. Ao empreender, você está no comando, você tem muito mais comando sobre o que vai acontecer com a sua vida, isso para mim é um valor fundamental, ter a certeza, a gente nunca tem controle sobre nada, mas ter a certeza que eu influencio muito mais o meu destino é um valor fundamental para mim e é um valor fundamental para todos os empreendedores. Então, é interessante ver o executivo que justifica não colocar em prática uma eventual vontade de empreender porque ele não quer deixar a segurança que ele tem, é muito interessante ver isso porque a minha visão e provavelmente a visão de todos os empresários é que ele tem muito mais medo de segurança como executivo do que como empreendedor. claro, a chance de quebrar existe, a mortalidade empresarial no Brasil ainda é muito grande, existem muitas possibilidades do negócio estar errado, mas eu ainda acho que a chance de perder o emprego, se não aqui, ali na frente, é muito maior. Na realidade, hoje em dia, pessoas que conseguem se aposentar estando no mesmo emprego há 20 anos, há 30 anos, devem ser uma minoria, eu não faço ideia do percentual, mas com certeza é muito menor do que a taxa de empresas que são bem sucedidas. A chance de ser bem sucedida como empreendedor é muito maior que a chance de ser bem sucedida como executivo. Então essa é uma pergunta que para mim, honestamente falando, ela não faz sentido, ela só faz sentido para o executivo porque talvez ele não tenha, não partilhe dessa visão. Mas eu acho que os fatos, os números e a estatística estão aí para mostrar que essa é a realidade. A gente caminha para um mundo em que o emprego estável é cada vez mais escasso e numa velocidade muito maior que a gente enxerga. A cada momento que passa é mais difícil acreditar que você vai permanecer no seu cargo corporativo por 30, por 20, estou falando com um jovem de 20 anos, então por 30, 20 anos, se eu estou falando com um executivo de 40 anos, com mais 15 anos, é muito difícil que isso aconteça, é bastante improvável. Então eu acredito que a função de empreendedor é muito mais segura por esse ponto de vista. Claro, essa é uma maneira bastante particular de ver, mas como eu tenho oportunidade de expor a minha opinião aqui, não queria deixar de registrar. Estou de bola, estou de bola. Renato, o Fabrício fez duas perguntas bem interessantes na linha de um perfil de público, aquele que está querendo montar o negócio. Agora, seguindo essa mesma visão, aquele cara que já tem um negócio e que o negócio por algum momento passa por uma estabilidade ou passa por uma incerteza, o que eu posso pensar, de que forma eu posso agir para mudar essa realidade? Será que viajar um pouco, ter acesso a novos mercados, a novos negócios seria um ponto interessante? Seria, de repente, assinar uma revista, participar de eventos do meu setor? Que conselhos, que indicações se daria para esse tipo de empresário? Então, Cláudio, tudo isso que você colocou, assinar uma revista, participar de um evento, viajar, conhecer pessoas novas, trocar ideias para poder descobrir o que fazer, nada disso é para momentos de crise. Isso é para o tempo todo. E são ações que fazem parte do dia a dia do empresário. O empresário precisa ter essa característica introjetada nele, na cultura dele, em tudo que ele faz. Então, isso é parte do papel do empresário nos momentos de bonança e nos momentos de tempestade também. Isso não deve sair nunca. Então, assim, como agir, então, no momento de instabilidade ou no momento em que o negócio está com uma performance negativa? A primeira coisa que a gente precisa dizer, não importa o que você faça, você precisa fazer rápido. Numa pequena empresa, instabilidade é o que mata o negócio muito rapidamente, que você não tem muita reserva de capital, você não tem gordura para queimar, certo? Então, você não pode, se você não tem gordura para se alimentar, você não pode passar fome. Você não pode passar por situações de instabilidade, de queda de vendas, porque você não tem o lastro necessário para suportar esses períodos. Então, você precisa se reinventar rapidamente. Então, a primeira coisa, é preciso agir rápido. E a segunda coisa, é preciso questionar o modelo de negócio como um todo. É nesse momento que o quadro de modelo de negócio tem que voltar para a parede e que as premissas têm que ser retestadas para a gente enxergar onde que está o elo fraco da nossa corrente e aí buscar a mudança cirúrgica. Qual é o problema que muitas empresas, principalmente o pequeno porte, tem? Quando o negócio passa por um período de instabilidade, o empreendedor vê o problema no negócio como um todo, no modelo como um todo. Então, ele olha para o negócio e o comentário mais comum que a gente ouve do empresário de pequeno porte é o seguinte, ah, o negócio está muito ruim. ele não consegue enxergar aonde está o problema. Ele avalia que o modelo como um todo perdeu a sua atratividade e isso, na maior parte das vezes, não é realidade. Então, essa é a hora de voltar para a base. Essa é a hora de recolocar o modelo de negócio na parede e retestar as premissas para ver qual é o elo que se fragilizou e que precisa ser substituído. E aí, quando você enxergar aonde está o problema, aí você pode conceber um novo, uma nova solução, uma nova forma de lidar com aquele feature ali e testá-la de novo, prototipá-la de novo até colocar isso em prática e recobrar a força do modelo como um todo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que o poder do raciocínio do modelo de negócios ele não está só na concepção, ele está também na preservação e na lide com as adversidades que vão surgir no dia a dia do negócio. Então, isso tem que estar muito mais introjetado na cabeça do empreendedor do que simplesmente num pedaço de papel que a gente prega na parede e usa com post-it quando o negócio está começando. É muito mais do que isso. Então, essa capacidade de escanear o negócio para enxergar qual é a premissa que deixou de valer e alterar aquela premissa ao invés de olhar para o negócio como um todo com certo desprezo é muito importante. Renato, nós estamos encaminhando aí já para o final. Eu acho que você cobriu com bastante pertinência todos os temas que foram levantados aqui e eu queria que você deixasse aí um sinal, uma mensagem de que livros o empreendedor pode procurar, que livros você indicaria, ou filmes ou até mesmo séries que ele possa procurar para ficar antenado com o que está acontecendo, para saber exatamente que rumos o mundo está levando, que cursos também você indicaria para esses dois perfis de público que nós temos. Aquele que está montando o negócio ou aquele que já tem um negócio e precisa dar um app, um gás no negócio. para quem está montando o negócio e contando o número eu indico o Seminário Empretec, que aqui no Brasil é desenvolvido pelo Sebrae, isso não é apenas porque eu participo desse projeto, eu mesmo me tornei empresário a partir da minha experiência como participante do Seminário Empretec. Ele é uma parte muito importante da minha história empresarial e eu tenho acompanhado e tenho testemunhado a influência que ele tem sobre várias pessoas que se tornaram empresários depois de passar por esse programa. Sem dúvida nenhuma eu recomendaria o Seminário Empretec. Eu recomendaria alguns livros para as pessoas que estão pensando em montar o negócio. Alguns não, eu recomendaria um principalmente. O principal seria um livro de um americano chamado Eric Ries e o nome do livro é Startup Inxuta. É um livro de capa azul que está traduzido para o português, deve custar alguma coisa em plano de 40 reais, então não é caro. E esse livro narra a experiência de um empreendedor do Vale do Silício na construção de negócios com uma visão de modelo e com uma visão de protótipo, de colocar em prática, de testar antes que o negócio se escale, antes que se coloque uma quantidade de capital muito grande. Então, eu acho que ele pode ser muito útil para abrir a visão de quem quer montar um negócio do ponto de vista, não do ponto de vista, perdão, mas abrir a visão para a importância de testar a ideia em uma escala pequena e de rapidamente pivotar, de rapidamente mudar a direção do negócio para o que quer que seja necessário em função de atender as necessidades que ele perceber do consumidor. Então, eu recomendaria essas duas coisas para quem está pensando em empreender. Para quem já empreende, há dois livros que eu li recentemente, um deles, os dois já estão em português, um eu li em inglês, os dois estão em português já, o primeiro deles, um best-seller, é do mesmo autor, eu esqueci o nome dele, Walter Isaacson, se não me engano, do mesmo autor da biografia do Steve Jobs, se chama Os Inovadores. E ele conta a história do processo de inovação ao longo do tempo, começando no século XVII, se não me engano, não estou lembrado dos detalhes do livro agora, até as inovações mais recentes de grandes empresas como a Apple, por exemplo. E por que ele é interessante para quem já empreende? O que ele demonstra a forma como grandes inovadores, que nem sempre são grandes gênios do ponto de vista de conhecimento científico, técnico, o que quer que seja, mas como esses grandes inovadores conseguiram construir receitas de sucesso a partir de elementos que estavam no ambiente deles. Então é muito inspirador nesse sentido. Isso é uma das sugestões. A outra sugestão é um livro que se chama De Zero a Um ou De Zero a N, eu não sei a tradução para o português, eu peço desculpas por isso, mas é o livro de um investidor americano chamado Peter Thiel, que é um dos, um cofundador do PayPal e da Palantir, que são duas empresas bilionárias, americanas bilionárias, o PayPal é bastante conhecido aqui no Brasil, e é um dos investidores early stage do Facebook. Então é um cara que virou célebre, é notório, pelo toque de medidas e pela capacidade de identificar bons empreendimentos nos Estados Unidos. Esse livro é muito interessante porque ele mostra uma diferença de visão entre tipos de inovação, e ele privilegia bastante o que a gente, apesar de eles terem voltado para a inovação vertical, que é a inovação de ruptura, é a inovação que constrói alguma coisa onde antes não existia nada, ele mostra a quantidade de oportunidades que existem para inovações horizontais, que é a replicação de soluções que já deram certo em outros lugares. Como infelizmente o nosso país, o Brasil, está num estágio ainda inferior às economias líderes, nós temos muito a aprender com essas economias e muito adaptar de soluções de sucesso em outros países, em outras nações, em outros continentes, para a realidade do nosso mercado aqui com sucesso muito grande. Então essas seriam as recomendações que eu teria para quem está assistindo a gente. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.